Se você pular este vídeo agora, lá embaixo o cão vai rir muito da tua cara E lá em cima o teu Deus vai ficar triste, decepcionado com a tua atitude Em deixar ele falando sozinho, está nas tuas mãos O poder da escolha é não escolher errado pra não se arrepender Cinco recados do Deus vivo pra você que acabou de parar neste vídeo E o último vai te deixar impactado Porque é um grande livramento, livramento de vida pra alguém de dentro da tua casa Então veja A primeira coisa que o teu Deus está te dizendo é Meu filho, há um tempo de restauração chegando pra tua casa Todo projeto maligno que foi feito pra destruir a tua casa Destruir os teus sentimentos Inibir os teus sonhos Frustrar a tua família O Deus de Israel está repreendendo agora Tudo aquilo que o inimigo fez pra destruir, desmoronar, desmotivar O Deus de Israel irá repreender E o que era maldição vai se tornar benção A segunda coisa que Deus está te dizendo agora é Meu filho, há um telefonema que vai tocar E não é notícia ruim que vai chegar não É o Deus de Israel providenciando Uma provisão financeira que alegrará o teu coração O PIX vai chegar A conta bancária vai mudar E o nome do teu Deus será glorificado nesta situação A terceira coisa que Deus manda eu te entregar Essa é maravilhosa, é profética, é muito forte Mas antes, já vai pros comentários Deixa o teu nome pra eu te adotar em oração O nome das pessoas que você ama Curta, compartilhe, comente, ative as notificações Pra receber vídeos proféticos todos os dias Venha fazer parte da minha família Não se esqueça de dar o like E também ativar o sininho das notificações Pra receber vídeos aqui do Youtube Todos os dias Porque a quarta coisa que Deus está te dizendo A terceira coisa que Deus está te dizendo agora é Meu filho, eu tenho agora saúde pra você e pros teus Essa enfermidade que o mal queria te destruir Te deixar numa cama, solitário, sem vida, sem expectativa Eu, o teu Deus, estou repreendendo e entrando com cura Porque sou médico por excelência Estou dando o antídoto do céu nos teus órgãos Na tua veia, no teu coração, no teu sistema nervoso E curando você de toda a enfermidade, aleluia A quarta coisa que Deus está te dizendo agora O Senhor te diz, não se preocupe Porque do teu caminho eu estou repreendendo Tirando toda a amizade ilícita Todo o espírito de fofoca Todo o espírito de inveja que se levantou Pra colocar o olho gordo nas tuas finanças Nos teus projetos, no teu relacionamento Deus está repreendendo agora, é muito forte Deus está tirando do meio dos teus caminhos Do meio da tua parentela Tudo que não provém dele Tudo que é mentira Tudo que é falsidade Tudo que é olho gordo Agora a quinta coisa, essa daqui Você vai ficar de boca aberta, impactado Porque Deus agora está ordenando o anjo do livramento Pra descer na tua casa Ordem de livramento na pista O veículo da tua casa estaria envolvido Em um gravíssimo acidente pra esses dias Meu Deus, que coisa feia Mas agora, o Deus de Israel está dando um grande livramento na pista Está repreendendo o mal Está protegendo os teus na tua casa Na tua vida Nos teus ninguém toca Deus ouviu a oração A proteção divina O livramento estão chegando na tua casa Toma posse em nome de Jesus Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Toma posse Com fé Ativar Curta a companhia Não tenha vergonha de Deus Não se envergonhe das coisas de Deus Porque coisa grande Deus vai fazer na tua vida Deus te abençoe